Oi, amigos! Como que vocês estão? Eu tô muito bem. Hoje, a Profinati trouxe dois desafios pra vocês fazerem em casa com a mamãe e com o papai. Vocês vão precisar, pro primeiro desafio, macarrão. Isso mesmo! Aquele macarrão que a mamãe cozinha, que o papai cozinha, que nós comemos na sopinha, comemos na macarronada. Vocês vão pegar esse macarrão. Olha só como é gostoso! E também vão pegar o escorredor do macarrão, que é essa panela aqui, cheia de furinhos. Olha só que legal! Coloca o escorredor assim. Pega um macarrão e nós vamos colocar dentro do furinho do escorredor. E deixar o macarrão assim, ó, de pé. Olha que legal! O desafio é colocar macarrão em todos os buraquinhos da panela. Todos, 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 todos. Pede macarrão pra mamãe, pede pro papai, pede pra madrinha, pede pra vovó, que eles vão te ajudar. Mas, ó, pra colocar o macarrão, tem que prestar atenção, porque o furinho é bem pequenininho. Não pode errar. Olha só que diferente, olha que diferente que fica! Legal, né? Legal, né? Legal!